Ahem, hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. Você acertou! Bom, no último episódio nós conseguimos Cube para completar mais um dos Yo-Kais da nossa quest para Komashura. Agora, para o episódio de hoje nós iremos finalmente pegar ele e os Yo-Kais que nos restam são Komajiro e outros três Yo-Kais. A minha língua ficou travada muito no que eu acabei de falar, mas ignorem isso. Nesse episódio nós vamos começar por um dos Yo-Kais que não estão aqui na lista, então por isso que eu vim para a Breezy Hills para poder pegar uma comida que só tem aqui nos mercados daqui. Que são esses bolinhos de arroz. Eu vou pegar aqui do tipo de camarão, porque quem não gosta de camarão? E esses aqui também, porque parecem apestosos. Os dois Yo-Kais que nós vamos atrás agora, eles têm uma quedinha, por isso é a comida favorita deles. Então é para lá que nós vamos. E aqui na mesma caverna do último episódio... Uh, você serve! Nós iremos procurar Mads Mountain, exatamente. Ele pode ser encontrado tanto como o Yo-Kai único... Ah, Yo-Kai separado... Não, não matei ele ainda, eu tenho que colocar... eu tenho que dar comida para ele. Nossa, que sorte que ele sobreviveu com o de HP. Além dele, nós temos o irmão, o germe dele praticamente, mas ele não fica muito nessa caverna. Então, para encontrar o Mads Mountain, você vai querer ou encontrar ele como o Yo-Kai separado, que já está andando por aí, ou no meio dessas batalhas com esses bablongs. Eu tive sorte de encontrar um desses aqui, mas não é muito difícil. É, você pode encontrar o próprio Mads Mountain andando sozinho por aí, sem rumo. Ih! Ai, não, não era você que eu queria. Oh, ok! Conseguimos o Mads Mountain, não demorou muito. Foram... eu sei lá, 20 minutos? Tudo bem, não tem problema. Mads Mountain! Cara, não faz o menor sentido essa... Essa voz para esse cara, eu diria que seria mais um... Mads Mountain! Mas não, é... Mads Mountain! É... tudo bem, eu vou aceitar. Mas é uma montanha, ele tinha que se... Empor com uma voz... Forte, eu acho... Eu não sei, enfim... O que eu estou falando? Vamos agora para o próximo Yo-Kai, que é, na verdade, o irmão dele. E aí? Mas antes de ir atrás do irmão do Mads Mountain, que ele devia estar tomando banho, então eu vou esperar ele sair do banho para ir atrás dele. É só brincadeira. Vamos atrás de Caça Nuva! Eu estou brincando quando eu digo que é o irmão do Mads Mountain, pelo amor de Deus, porque o Yo-Kai é literalmente o mesmo contra a paleta de cores, mas... Caça Nuva é o nosso próximo Yo-Kai da lista para completarmos o Medallion e termos com a Shura, o Yo-Kai de Spirit mais alto de Yo-Kai Watch 1. Dá para debater sobre esse assunto, mas... Eu direi que ele é! Bom, Caça Nuva é, na verdade, uma evolução de Killpistle, que nós já temos ele, porém, eu tenho que me acostumar a falar ele para Killpistle ou Caça Nuva. Não tem como não pensar que é uma mulher. Mas... A evolução de Caça Nuva, ela, na verdade, é feita com a Killpistle e um item que ele dropa o Love Buster, se eu não me engano é o nome do item. E com esse item e a Killpistle você consegue ter a Caça Nuva. Porém, é um drop muito difícil de conseguir da Killpistle. E a Killpistle em si... Eu vou falar a Killpistle, não tem como. A Killpistle em si... Ela já é um pouco difícil de se encontrar por aí. Então, é bem mais fácil... Ai, meu Deus. Bom, é bem mais fácil encontrarmos Caça Nuva aqui no hospital abandonado do que encontrar a Killpistle. Se vocês assistiram a série desde o início, vocês devem saber a dificuldade que foi de eu conseguir Killpistle. Era... Uma Killpistle que aparecia em uma árvore de Downtown Springdale. Então, eu tinha que ir e voltar toda hora. Não que eu não tenha que fazer isso aqui no hospital, mas... Pelo menos é um pouquinho mais rápido, já que tem várias Caça Nuvas por aqui. A chance de encontrar uma é bem alta. Ah, não. Você não parece uma mulher também, não. Você também não, não. É, eu vou engolir mais palavras. Oh, aqui! Caça Nuva! Por favor, que a sorte esteja ao meu lado e me dê você logo de cara. Seria muito bom, viu? Ah... Por favor... Eu tenho duas chances aqui, então eu vou primeiro dar pão pra você. Vou focar o Nui e esperar que eu consiga usar o próximo item logo em seguida. E talvez conseguirem ir no coração. A melhor estratégia aqui... Eu vou agora focar ela, porque ela já recebeu o pão. A melhor estratégia aqui seria conseguir alguns... Beleza. Agora tem que ir rápido. Coloca isso e... Não! Quem foi que matou ela? Quem é de vocês matou a Caça Nuva? Oh, Caça Nuva! Sabe lá! Qual foi o gênero dele? Que eu sei que é ele, mas... Ah... Legal. Hoje não é meu dia de sorte. Bem... Ah... A estratégia como eu ia dizendo... Ai, meu Deus do céu! Uh! Eu tava pronto pra cortar o vídeo, mas... Eu acho que eu tive um pouquinho de sorte aqui nessa... Deixa pra lá. Holy shit! Finalmente! Cara, quanto tempo que eu tô aqui pra conseguir você! Holy shit! Finalmente conseguimos a Caça Nuva... Oh, Caça Nuva! É, com essa voz ajuda a perceber que é o Caça Nuva. Não que as vozes de Okaiwot original sejam muito... Características de seus personagens. Então dá pra duvidar disso também, mas... Conseguimos! Finalmente! A evolução de Kupistl. Que... Não tô muito interessado em ter você por enquanto, mas... É... Foi bom pra completarmos o... O... Medallion. Agora só falta mais dois Yokais. Se eu não me engano. É... Comajiro e... Ah não! Mais três Yokais! Comajiro e o irmão... O irmão do Mader Mountain e... Eu tô me esquecendo de mais alguém, eu acho. Enfim! Eu vou direto... Aproveitar que tá de noite e ir direto pro... Irmão do Mader Mountain. Não é o irmão do Mader Mountain, mas eu me esqueci o nome dele. Enfim, é... Aqui no museu mesmo, em Breezy Hills. Vamos acelerar logo o processo e ir direto atrás dele. É, na verdade só falta ele e o... Eu acho que é Lava Mountain o nome dele. É... Só temos que pegar ele e o Komajiro. Aí está ele. Não é muito difícil de encontrá-lo, então... Lava Lord, ok. Parece que eles gostam de usar o nome Lord em alguns dos Yokais daqui. Enfim, toma o seu boninho de arroz e... Eu vou trocar pra minha equipe de tankers, que não vai dar tanto dano assim. Ah... Deixa pra lá, que é o que eu acabei de falar. Vamos focar esse Lava Lord. Esperar que eu consiga o item rápido. Vai, vai. Me diz que eu consigo o item. Ainda não. Ok. Agora não tem chance. Exatamente. Vai, vai. Uso o item. Beleza. Eu consegui. Usei o item nos dois. Eu espero que seja isso. É... Eu não sei quais são as chances de conseguir ele. Eu acho que não são muito baixas. Eu tenho quase certeza que eu consigo ele rapidamente. Ele ficou com 1 de HP. Minha nossa. Eu acho que eu consigo ele bem rapidamente. Se eu tentar aqui por alguns minutos. Então não deve ser tão difícil quanto Caça Nuva. Porque Caça Nuva levou 1 hora do meu dia só pra pegar ele. E... Eu não tenho esse tempo todo, meu filho. Eu ainda tenho que ocupar os Eucais. Pra depois, no próximo episódio, mostrar o quão forte eles são. Então... É... Eu realmente espero não atrasar a série. Com isso, eu tenho perdido dias e dias. Para ocupar os Eucais. Para poder postar o episódio no dia seguinte. Mostrando o quão forte eles ficaram. E poder prosseguir no Infinite Inferno. E aí estão mais dois Lava Lords. Eu espero realmente... Poder completar a minha equipe no próximo episódio. Para então, daqui a dois episódios, já poder trazer o Infinite Inferno. Terminarmos ele. E então... Senhoras e senhores. Acabarmos com o Yo-Kai Watch. Aliás... Não. Eu ainda tenho algumas coisas pra fazer, mas... Vai estar praticamente... 95% terminado. Eu não vou fazer 100% do jogo. Definitivamente eu não vou fazer todas as missões. É... Sidequests e tudo mais. Favores. Eu não vou fazer isso. Mas... Eu quero mostrar as partes legais. Que eu acho de Yo-Kai Watch pra vocês. Então... Terminando o Infinite Inferno. Tem alguns desafios ainda que eu quero fazer. Tipo... Derrotar... Os Nurtle. Alguns Ones. E olá, Lava Lord. Seja bem-vindo à equipe. Eu acho que... De derrotar o... Lava Lord. Lava Lord. Derrotarmos os Ones. Derrotarmos os Nurtles. Se é que vai ser possível. E derrotarmos o Super Ones. Da... Do Terror Time. Eu acho que conseguindo esses 3 achievements. Eu tô satisfeito. Pra terminar o Yo-Kai Watch. Um. Então, em breve, começar a série de Yo-Kai Watch 2. Ou talvez de outro jogo. Vai saber. Eu não faço a menor ideia. Ah! Esse quadro sempre esteve ali. Pera aí. Deixa... Confira uma coisa. Ahn... É. Ele sempre esteve ali. What the fuck? Eu achava que era outro quadro que ficava ali. Enfim. Agora que conseguimos o Lava Lord. Nós vamos poder voltar para casa. Aliás, não. Nós temos que ir para a mansão abandonada. Pegar o Comajir. Então... É para lá que nós vamos. Eu peguei o Miracle certo. Eu acho que peguei. Não. Você não me leva para lugar nenhum. Troca. E na casa abandonada nós estamos. Aqui está o Comajir. Ele é relativamente fácil de se encontrar. Tem vários dele por aqui. Então... Não deve ser um grande problema para vocês. Eu deveria estar fazendo um guia mais adequado de como conseguir o Comashura mostrando todos os outros yokais e como pegá-los. Porque eu já estou começando essa quest um pouco na frente dos outros yokais que eu peguei no meu let's play. Então... Talvez eu esteja falhando quanto a mostrar tudo que eu posso ensinando a vocês. Mas... Aliás... Eu esteja falhando em como ensinar tudo a vocês. Mas... Sinceramente... Eu quero manter um balanço entre guias de Yo-Kai Watch e... O que é de fato... O... O resumo da série. Então... Se eu puder... Mostrar um pouco... Se eu puder conectar ali em cá... Olá, Comajiro... Comajiro quer ser... Eu estou me precipitando... Seja bem-vindo, amigo. Comajiro! Fala o meu... Coma, é o meu... Mas eu não sei se o Comajiro falou, mas... Bom... Eu estou tentando manter um balanço entre... Explicar as coisas para vocês e mostrar um pouco do gameplay... É... Cronologicamente com a série. Então, eu acho que... Até agora eu estou fazendo um bom trabalho com isso. E eu espero que vocês estejam gostando. Mas, enfim... Agora que nós conseguimos o Comajiro... Depois de 40 minutos... Nessa maldita mansão... E eu esteja enrolando toda hora... Iniciando toda hora a minha fala... Vamos fazer o Comashura. Finalmente. Senhoras e senhores... Levou um tempo. Mas nós conseguimos... Os Yo-Kais necessários... Para fazermos... O segundo Yo-Kai lendário... Comashura. Depois do Shoganyan... Nós conseguimos... Todos esses outros... Quatro... Oito Yo-Kais. E aí vai. Estão prontos? Summoning... Legendary! Imaginary! Incendiary! Flip-flops! Squiggle-boom! Slim-slam! Legendary! Eu sou Comashura! Somos amigos agora! Comashura! Como eu adoro esse dingo! Oh! E aí está... A nossa nova besta... Que vai estragar a vida... De todos os Yo-Kais... Do Infinite Inferno! Eu conto com você... Comashura! E bom! Sem mais delongas... Vamos lá mostrar os status... Desse amiguinho... Porque minha nossa cara... Eu estou tão ansioso para ver isso... Ele vai começar no nível 1... Como de costume... Não, não é aqui... Ele vai começar no nível 1... Então... Nós temos apenas que nos acostumar com isso... Mas você já pode ver que ele tem... Bastante de Spirit puxado para ele... Diferente de força... E... O poder dele aumenta... Quanto mais Yo-Kais morrem ao lado dele... Então... Não que eu queira que meus Yo-Kais percam... Mas... É... Esse cara... Ele vai ser muito útil... Nas próximas batalhas do Infinite Inferno principalmente... Então... É isso pessoal... No próximo episódio... Nós iremos terminar de fato... A nossa equipe... De montar a nossa equipe... Se tivermos sorte... Porque eu vou precisar do Krankaka para isso... E bom... Eu espero que ele... Eu espero contar com vocês... Me dando like nesse vídeo... E compartilhando com seus amigos... Isso me ajudaria muito... Eu... Tenho me acostumado a pedir isso mais... Por mais que eu não goste... Mas... Eu tenho percebido que... A série tem caído um pouco de visualização... E eu acho que é importante ressaltar... Bom... É isso pessoal... Muito obrigado por assistirem mais um episódio de Yo-Kai Watch... E eu vejo vocês no próximo...